Olá pessoal, M. Roja aqui em Fala e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, agora Gran Turismo 5 com uma licença quase impossível, licença IB1, licença que eu só consegui passar ela com ouro graças a uma trapaça aqui, uma falinha do jogo, uma parede invisível que tem aqui no lado direito que você consegue encostar o carro lá, não muito forte para não ser desqualificado e consegue reduzir, mesmo assim eu quase não consegui passar porque se o carro derrapa fica mais difícil para você parar o veículo e essa dica eu peguei no Complexo GT. Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo.